Olá, tudo bem? Eu me chamo Paulo Cosseira. Eu sou orientador artístico da Oficina de Danças Urbanas na Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva. Neste vídeo de número 13, nós iremos fazer um exercício para coordenação motora e lembrar algumas danças sociais. Aproveite e divirta-se. Boa aula e até a próxima. Obrigado! Boa aula e até a próxima. 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 O que é isso? 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 O que é isso?